E aí, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês de um assunto sério, que é a depressão, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. Convivendo com a depressão. Eu tenho dois tipos de experiência. Eu convivo com pessoas que têm depressão e eu também já tive, ou tenho, não sei se isso tem cura, né? Depressão. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu caso, sobre o que eu passei. Eu não vou expor outras pessoas. Eu nem sei se as pessoas gostariam de aparecer aqui, né? Então eu vou falar de mim. Primeiro, quero deixar bem claro que eu não sou psiquiatra, eu não sou médico psiquiatra, eu não sou psicóloga. Então, as coisas que eu vou falar aqui são coisas que aconteceram comigo. Ah, Roberta, você não é médico, você não tem propriedade pra falar sobre isso. Porque eu não vou falar de vida dos outros, eu vou falar do que aconteceu comigo. Primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que uma das coisas mais difíceis da depressão é você compreender, você aceitar que você tá doente. Geralmente, a gente não aceita que a gente tá doente. E leva um tempo pra você compreender isso. No meu caso, eu nunca entendi que eu estava doente. Foi a minha mãe que percebeu e praticamente me levou arrastada pro médico, né? Me obrigou a ir no psicólogo. O que aconteceu? E um dia, eu tive um surto no trabalho. Simplesmente tive um surto no trabalho. Cheguei em casa transtornada. O meu quadro de depressão foi uma depressão junto com uma crise de pânico. Uma crise severa de pânico que eu tinha. Eu cheguei ao ponto de não conseguir mais trabalhar. Eu não conseguia sair sozinha. A minha mãe tinha que me levar e me trazer do serviço todos os dias. Um dia, eu liguei pra ela de dentro do ônibus. Eu tava chegando em casa e ela não tava em casa pra me buscar no ponto de ônibus. Eu fiquei desesperada, comecei a chorar. Não sabia o que eu fazia, não sabia se eu voltava pra trás. Não sabia se eu parava no ponto. Eu não sabia o que eu fazia. Assim, isso aí me motivou algum. Não tinha acontecido nada. Não tinha ninguém me seguindo. Não tinha nada demais, assim. Não tinha nada. Eu simplesmente travava. Eu não sei ao certo o que desencadiou isso. Algumas pessoas até conseguem identificar. Mas eu não sei se foi o trabalho. Oh, gente. Então, né? Vamos tentar de novo. É como eu estava dizendo. Eu não sei ao certo o que desencadiou isso. O que fez. Não é desenvolver. Porque acho que isso não é uma doença que você desenvolve, assim. Igual a uma doença física. Mas eu não sei qual foi o estupim, o gatilho, pra que eu tivesse aquele surto na época, no dia. Não sei se foi minha vida pessoal, os problemas pessoais, ou se foi o trabalho. Mas, enfim. Eu, na época, eu não aceitava que eu estava doente. Como eu disse. Não aceitava que eu estava doente. A minha mãe me levou no médico. Eu passei pela psicóloga. Passei pelo psiquiatra. E, gente. Assim. Pela médica e psiquiatra, no caso, né? A melhor coisa pra quem está com problema. Pra quem está com isso. É procurar um psicólogo de verdade. Esse papo de... Ah, quem procura o psicólogo é só gente doida. Quem procura o psiquiatra é só gente louca. Quem faz tratamento com o psiquiatra é só gente louca. Não é. Isso aí é coisa da cabeça da gente. Não é. O psiquiatra e o psicólogo, ele trata mais de gente normal do que de gente doida. Pra falar a verdade. Porque se uma pessoa estiver realmente louca, ela não tem muito tratamento. Ela vai ficar lá internado, sanatório e pronto. Tomando os remédios dela e fica por lá mesmo. Mas, assim. Você conversar com uma pessoa... Mesmo que você tenha amigo, tenha sua mãe, tenha seu pai pra conversar. Seu namorado, seu marido, o que seja. Você falar com uma pessoa que não faz parte do seu ciclo familiar... Do... Gente, o que que tá acontecendo? Vamos pôr o celular no silencioso, né? Você conversar com uma pessoa que não faz parte ali da sua vida é muito bom. Porque é uma pessoa que não vai te julgar, não vai tentar te dar... Como que fala? É... Não vai te dar alternativas. Porque, às vezes, quando você tá assim, a única coisa que você quer é falar. É falar. Você não quer alternativa. Você não quer solução. Você quer falar. Esses dias eu tava até lendo uma matéria sobre... Sobre depressão. Que falava que... Uma pessoa com depressão, ela pode levantar da cama ou não. Ela pode querer trabalhar ou não. Ela pode ter crise de ansiedade. Crises de ansiedade ou não. Então, assim. Essa doença... É uma doença, gente. Não é frescura. Não é... Não é coisa de rico. Todo mundo pode passar por isso. Ela é muito complexa. Porque cada pessoa, cada organismo, reage de uma forma. Tanto pra doença, quanto pra medicação. Tem gente que não precisa tomar medicação. E já tem gente que precisa. Como foi o meu caso. Eu precisei tomar por um tempo. Na verdade, tinha tempo. A gente tá tomando até hoje, mas eu não tomo. Enfim. Eu precisei tomar por um tempo uma medicação. Que me foi receitada pelo médico psiquiatra na época. Mas tem gente que consegue passar por isso sem... Sem nada. Sem remédio. Só com... Só com... Com análise. Só com análise. Mas outras pessoas já não. Hoje eu tô muito... Hoje eu tô bem. Assim, em partes, né? Porque até hoje... Isso já tem... Acho que uns dois anos que... Eu tô olhando pra cá porque... Eu tô mexendo no negócio. Mas isso já tem uns dois anos que eu fui diagnosticada. Eu ainda não consigo... É... Como que eu falo? Saber quando eu estou em crise. Eu sei quando passa. Quando eu estou em crise, eu não sei. As pessoas ao redor que sabem. Porque eu tenho muita... Muita crise extrema de raiva, assim. Eu faço coisas que eu não vejo na hora. Eu explodo. Antigamente eu era uma pessoa muito calma. Mas hoje não. Hoje eu explodo com qualquer coisa. E assim... Na hora que eu tenho as crises... Eu não sei. Eu fico deprimida sem saber. Sem perceber. Eu vou perceber depois que passa. Mas quando eu tô... Quando eu tô deprimida, eu não sei. Assim... Pensa numa mulher de TPM. Daquelas bem bravas, sabe? Com picos emocionais. Lá em cima... Às vezes tá rindo. Às vezes tá chorando. É a depressão. Só que é uma coisa constante. Quando a mulher tá de TPM. É só aqueles... Acho que cinco dias. Não sei. Sete. Não sei quanto tempo antes. Dois, três dias antes. A depressão não. A depressão é uma coisa constante. Que você não tem controle. Realmente você não tem controle. Às vezes depois passa. Você tem até uma consciência. Do que você tava fazendo. Mas eu, por exemplo, não tenho. Eu não tenho um pingo de consciência. Do que eu tô fazendo. Às vezes... Depois eu consigo identificar. Que foi demais. Que não precisava daquilo tudo. E são... E o gatilho é assim, ó. São estupintes que... Por coisa muito boba. Por coisa muito pequena. Então, gente. Eu não tô aqui falando isso. Pra ficar como coitada. É porque... Hoje eu tô muito bem. É que nem aquela frase do... Acho que não sei se é dos alcoólicos anônimos. Ou dos narcotizados. Uma coisa assim. Só por hoje. Hoje eu tô muito bem. Não sei o dia de amanhã. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas assim. Eu não tô aqui pra passar por coitada. Eu tô aqui falando do estudo. Porque eu sei que tem muita gente que passa por isso também. E quem convive com as pessoas que estão passando por isso. Não sabe lidar. Não sabe identificar. Gente, se você vê que uma pessoa não tá bem, conversa com ela. Tenta melhorar a situação. Tenta fazer ela ir no psicólogo. Porque isso é muito, muito importante. Me ajudou demais. Mas sozinha. Eu acho que eu não teria saído dessa. Não teria conseguido. Nem sei ainda se eu sair dessa. Porque às vezes eu ainda fico muito mal. Mas assim. Eu tô aqui pra tentar ajudar um pouco. As pessoas que também estão passando por isso. Não sabem identificar. Nossa, tem dias que eu não quero levantar da cama. Tem dias que eu não quero pentear o cabelo. Tem dias que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu me olho no espelho e me acho a pessoa mais... Não é horrorosa assim. E fisicamente. Por dentro, sabe? Da cabeça. Então, eu sei que tem muita gente que passa por isso. Eu sei que tem muita gente que passa por isso. E que não sabe identificar os sinais. Então, gente. Se você tá por perto de uma pessoa que tá passando por isso. Conversa com ela. Tenta ajudar. Não deixa pra amanhã não. Não deixa pra depois não. Porque a depressão é uma doença muito triste. Eu falo isso por experiência de convivência com pessoas que têm esse problema. E de acontecimentos comigo também. Então, não sei se eu consegui expressar tudo que eu queria. Queria ter falado muito mais coisas. Mas assim. Eu ainda não consigo falar sobre esse assunto tão abertamente quanto eu gostaria. Mas se você também passa por isso. Se você conhece alguém que passa por isso. Precisa de ajuda. Ajude. E deixe seu comentário aí embaixo. Pra gente trocar experiências. Se inscreva no canal. E até mais. E aí Obrigado.